Duas dicas que o Guilherme deu para o investidor iniciante dentro do mercado imobiliário. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero rodar mais um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Guilherme, sendo que nesse vídeo aqui o Guilherme vai nos explicar duas dicas que ele daria para um investidor iniciante que está querendo começar a investir em imóveis, mas ainda não sabe muito bem como começar. Então, se essa for a sua situação, fique ligado porque essas duas dicas são realmente valiosas. Então, chega de traduções e vem comigo para assistir quais que são essas duas dicas. Bacana. Primeiro assim, a gente até comentou no início da nossa conversa aqui o quanto que hoje existe uma facilidade muito maior na busca de informações de qualidade que possam direcionar a pessoa nesse sentido. Então, a dica número um, não tenha medo. Tem uma frase do Goethe, que desde que eu a ouvi, eu tenho sempre lembrado dela quando eu me deparo com desafios no meu dia a dia. Ele fala que ouse fazer e o poder lhe será concedido. Então, nunca subestime, nunca subestime o poder do primeiro passo. Se não me engano, por esses dias você falou até alguma coisa sobre isso no seu canal, né? De o início e depois da continuidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nunca subestime o poder do primeiro passo. Uma vez dado o primeiro passo, novas perspectivas vão se abrir. Pode ter certeza que o universo vai conspirar a seu favor. Desde que você tenha a disciplina, o esforço, a perseverança de continuar dando os próximos passos. A partir do momento que essa caminhada se inicia, você vai ver que a coisa é muito mais simples do que parece. Isso está no âmbito filosófico. Agora, algumas dicas mais práticas, inclusive lá no meu canal, Construindo Milhões, vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver alguns vídeos meus. Tem um vídeo que eu falo sobre os quatro P's do imóvel. Como a gente falou, em construir um capital de terceiros, você só vai conseguir atrair esse capital de terceiros se você tiver um imóvel que tenha a capacidade de atrair a atenção das pessoas. E até assim, eu faço um paralelo com a teoria dos quatro P's, né? Que veio do marketing, que foi desenvolvido pelo Filipe Poffler. Mas eu trabalho também com os quatro P's do imóvel perfeito. Os quatro P's são preço, praça, produto e promoção. Se você tiver um imóvel que atenda a esses quatro P's, eu te afirmo com 100% de certeza, você vai ter muito sucesso com esse empreendimento imobiliário. E se você não tiver, assim, um conhecimento de mercado suficiente pra saber se o seu imóvel atende a esses quatro P's, investe com corretores. Essas pessoas mais indicadas vão te enfrentar nesse sentido. Primeiro, P, o produto. Você precisa de ter um produto que seja adequado ao local onde esse imóvel está localizado. E está diretamente relacionado ao segundo P. Que é o P, que é, como em inglês, é o P referente à localização. A tradução seria praça, mas é referente à localização. Então, você tem que ter uma localização. Quando a gente conversa sobre localização, a pessoa fala, ah, não, tem que ter um imóvel no centro da cidade, na avenida principal. Não, você, nas periferias, nos bairros, você também tem imóveis com bom potencial de liquidez. O que você precisa é ter o produto, que é o primeiro P, adaptado ao seu segundo P, que é a localização. Pra as coisas que se casarem. Se você tem um imóvel, está num bairro, que é um bairro em desenvolvimento, um bairro mais periférico, põe imóveis lá, na casa de 150 mil a 200 mil. Não adianta você querer colocar lá um imóvel de 300 mil. Você vai agarrar. Geralmente, 150 mil, 200 mil, são imóveis de dois quartos, de 60, 70 metros quadrados, às vezes consumidos em suíte, uma vaga na garagem. Não adianta você botar lá uma cobertura de três quartos, de 100 metros quadrados, com duas vagas na garagem, porque aquela localização não tem demanda mercadológica para aquele perfil de produto. Então, não adianta você ter uma Ferrari na mão que querendo vender para quem só compra fusca. Da mesma forma, o contrário. Não adianta você ter fusca na mão para vender para alguém que queira comprar uma Ferrari. Muito importante ajustar o produto, que é o empreendimento, à localização. À localização. Exatamente isso. Isso aumenta muito a sua chance de liquidez. O que é liquidez? Eu consegui transformar aquele investimento em dinheiro rápido. A gente falou do produto, da localização. Ah, o terceiro ponto é o preço. Você ajustou o produto, você ajustou a localização, mas você não pode estar trabalhando com o preço errado. Não adianta você se apegar àquele investimento, se apegar àquele imóvel, porque o que o mercado vai pagar, o preço do imóvel no mercado, já é dado pelo mercado, não é dado por você. Então, é importante você ter isso em mente quando você estiver fazendo a sua incorporação, a sua obra. Estou desenvolvendo um projeto, porque você define o seu lucro, o seu prejuízo no projeto. Estou desenvolvendo um projeto. Beleza. Um apartamento de dois quartos, 60 metros quadrados, uma suíte, uma vaga na garagem. Você pode pensar o que você quiser, mas o preço daquele imóvel já está dado pelo mercado. Você não vai conseguir interferir nisso. O que vai definir o seu lucro é quando você estiver interferindo no projeto, no custo daquela hora. Você precisa ajustar o custo para que, com esse custo ajustado, você consiga maximizar o seu lucro. Nunca vai acontecer o contrário. Você nunca vai conseguir repassar para o mercado um eventual prejuízo que você teve nesse projeto, ou um eventual erro no desenvolvimento desse projeto. E, uma vez que você tem ajustado preço, praça e preço, praça e produto, os três primeiros preços, a gente vai para o último. Não adianta você ter isso tudo e ninguém saber. A gente entra com a promoção. As pessoas precisam saber que você tem esse produto perfeito num local perfeito, num preço perfeito. E aí entra a sua equipe de marketing, a sua equipe comercial, para ajustar essa comunicação ao seu cliente. Atendendo a esses quatro P's aí, você não vai ter problema nenhum em ter sucesso com o seu investimento imobiliário. Eu tenho um convite pra te fazer. Eu quero te convidar pra você fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis. Sendo que, na lista VIP, você recebe dois presentes quando você faz o seu cadastro. O primeiro presente é um e-book aonde eu te explico três grandes estratégias pra você realmente ter lucros nos seus investimentos em imóveis. É um e-book que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis. E você pode ter acesso a esse e-book ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. E também, você vai receber uma apresentação incrível aonde eu te explico cinco estratégias que você pode usar pra conseguir comprar imóvel com até 40% de desconto do valor de mercado. Pra receber esses dois presentes, basta clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP. E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!